Olha só gente, então agora eu vou fazer o substrato, certo? Da ludízia. Eu coloquei aqui um pouco de areia, certo? Essa areia aqui é tirada debaixo de umas árvores que tem aqui perto da minha casa, debaixo de uns pés de manga, de caju. Então ela é bem nutrida com a natureza lá, né? Embaixo da árvore. Aí eu coloquei o quê? Um pouquinho de esterco de boi, né? E a casca do ovo. Então eu tô pegando com a mão mesmo porque a gente sabe que esterco de boi, ele não é ofensivo, né? Tão ofensivo assim, né? Quem não tem problema com a terra, essas coisas assim, é mais fácil, né? Cuidar sem luva, né? Por isso que eu não coloquei luva na mão, certo? Eu não gosto mesmo, né? A não ser pra coisas, né? Ofensivas que possam prejudicar nossa saúde, certo? Então eu vou fazer o quê, ó? Coloquei menos esterco, certo? Estrume, menos estrume do que areia. Aí eu vou misturar e vou triturar aqui um pouquinho, né? Pra gente colocar na nossa ludízia, certo? Eu vou começar logo com a areia mesmo. A areia aqui, esterco. Vou juntar aqui, ó. Aí vamos fazer assim, olha lá, certo? E, ó, a gente vai quebrando assim o ovo, a casca do ovo, né? O ovo não, que a gente já, né? Já utilizou já. Agora apenas é só a casca. Aí, ó, a gente pega aqui de novo, ó. Aperta, ó, quebra bem quebradinho, né? Certo? A gente vai quebrando aos poucos, apertando, ó. Tá misturando, certo? Olha lá. Olha. Esse substrato aqui, gente, é pra ludízia, certo? Feito. Aí a gente vai pegar o pote, certo? Eu peguei esse potezinho. Aí, gente, eu vou pegar aqueles carvãozinhos que eu já tenho. Vou colocar aqui embaixo pra drenagem, certo? E até bom, porque evita alguns fungos, né? Aí, pega a grande assim mesmo, ó. Coloca aqui. Colocar mais uns pedaços. E... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho de brita, certo? Ó. Olha só, gente, a ludízia. É, gente, eu pensei que vinha maior, certo? A bichinha, viu? Tão... É... Tristinha, rapaz, ó. E eu mais triste ainda. Fiquei mais triste ainda quando eu vi. Olha só, gente, ó. Um torcer aqui, né? Pra não... Ó. Tá seco, gente. Tá seco. Aí... A gente vai... Tirar esse pedacinho aqui também que tá seco. Tira esse outro aqui também. Tira esse. Certo? E... Vamos torcer, né, gente? Pra que dê certo, gente. Ó. Bichinha. Tá tão... Tristinha, ó. Olha só como ela tá triste. Ela tá quase morrendo também, gente, ó. Então, eu vou tentar salvar ela. Certo? Pra ver no que vai dar, né, gente? Vamos lá. Vamos colocar um pouquinho da areia. Eu vou colocar aqui. Mais um pouquinho. Eu vou colocar ela. Colocar um aqui no cantinho. Eu vou colocar... Assim. Certo? Vou pôr a outra aqui também. Deixar as duas aqui no cantinho só. Pronto, gente. Ó. Coloquei... A areia, né? Agora eu vou limpar essa bagunça. E já já eu mostro mais um pouquinho dela. Certo? Olha só, gente. Então, eu preparei o... O substrato, né? Pra nossa orquídea ludísia. E... O que é que eu vou fazer? Eu tenho que aguar ela, né? Dar uma aguadazinha na terra. Porque ela tá... É... Desentratada. Eu deixei pouco tempo na água já. Pra mim, aproveitar e já plantar ela, né? Então, gente. Eu vou usar o fertilizante que eu falei pra vocês. Ó. E falando... Eu não tô fazendo propaganda dele não, tá? Apenas porque eu comprei ele. É a primeira vez que eu compro um fertilizante. E eu tô mostrando a vocês. Certo? E... Porque ele é ecológico, gente. Ó. Então, eu... E 100% natural. É por isso que eu tô mostrando. Mas... Dizendo mais uma vez. É... Não é... É... Propaganda não. Certo? Então, a moça lá, quando me vendeu, disse que eu usasse 200ml num litro de água. Então, eu vou... Já vou aproveitar. Eu vou fazer o... Pegar, né? As 200ml com ele. E vou já colocar os dois litros de água. E já faço pra ela. E deixo pras outras também. Não é isso? Então, vamos lá. No momento, eu procurei um... Eu procurei um... O meu copinho que mede... Faz a medição. Né? 10ml. Só que eu não achei. Aí, eu achei esse vidrinho ali de álcool, né? Eu tava... Com ele ali, tava vazio. Então, ele tem 50ml. Ó. 50ml. Tá vendo? Ele é 50ml. Então, o que eu vou fazer? É... Eu vou colocar ele. Também não tô fazendo propaganda dele, não, gente. Eu vou colocar quatro vidrinhos desse aqui. Certo? Dentro da... Da... Da garrafa com água. Eu vou saculejar, certo, gente? A gente saculeja, certo? E mexe. Aí, a gente vai colocar, né? Encher o vidrinho. Certo? Certo? Vamos encher o vidrinho. E vamos colocar... Aí, o que a gente faz? Coloca. Botar aqui, gente, pra vocês verem direitinho, né? Ó. Vamos colocar aqui dentro um... Vamos encher de novo, certo? Certo? Um, tô. Dois. Ui. Dois. Três. E quatro. Ó, gente. É... Se eu falei que era um litro de água... Desculpa, tá? É... 200 ml pra dois litros de água. Certo? Desculpa aí se eu... Se eu... Se eu confundi. Aí, a gente vai colocar aqui. Vamos colocar a tampa e vamos balançar também. E a gente, ó... Saculeja bem. Ele... Ele fica uns pontinhos, gente. Dentro do... Da água lá, da... Eles ficam... Os pontinhos pretos. Não? Acho que é... A gente coloca ele... Saculeja direitinho. Aí, a gente saculejou. Tiramos. Aí, você pega o seu barrufador. Certo? E vamos colocar dentro do barrufador. Não fede, não, sabe? Não tem cheiro ruim, não. Não é... Aquele cheiro bom, mas também não fede, não. Cheira mal, não. Porque tem veneno que cheira, né? Como esse aqui eu acho que não é veneno, é natural, né? Talvez um... Um cheirinho meio... Dá pra suportar. Ó. Ó o que a gente faz. A gente, ó... E... Certo? Ó. Pode colocar nas folhas também, tá, gente? Aqui, ó. Molha bem a areia. Tá? Tem problema que... Não tem problema que escorra, não. Certo? Pela primeira vez. Porque é a primeira vez. Você pode fazer isso. Deixa escorrer. Na próxima, a gente só coloca um pouquinho mesmo. E a moça diz que a gente pode colocar toda semana. De oito em oito dias, tá, gente? Deixa bem encharcado. Porque eu só vou aguar... Eu só vou aguar ela... Sábado. Tá vendo, gente? A denástica não tá boa, ó. A gente tá colocando. E ela tá... Ela tá descendo direitinho. Aí, o que eu vou fazer... Por cima dela, eu vou colocar um pouquinho de água normal. Certo? Dá pra notar que tá encharcado. Então, por cima, você vai pegar... Como é a primeira vez, como eu já falei... A gente vai colocar um pouquinho de água natural. Certo? Ó. Pronto. Certo? Aí, aí, ela vai... Ó. A drenagem, como é boa. Tá vendo, ó? Já desceu, ó. Certo? Tá vendo? Pronto, gente. Aí, aqui... Eu só vou... É, aguar ela de novo. Sábado. Certo? Então... É isso aí, gente. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Certo? É o nosso replante da Ludizia. E... Depois eu vou mostrar o replante dos outros. Certo? Pra o vídeo não ficar muito grande. E vou mostrar o replante um por um. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Mande seu recadinho. Né? Diga se gostou. Né? É muito importante vocês falarem pra gente. Conversarem com a gente. É... Dá seu like. Porque o canal cresce mais. Certo? E aqueles que não é inscrito. Inscreva-se. Certo? E como eu já falei. Dê seu joinha. E mais uma vez. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Esta é a Ludizia, gente. Orquídea Ludizia. Jornal do expansion. O que é que a gente vai mostrar? É muito bom. Tchau. Obrigado.